Vamos brincar com nossos brinquedos! Vamos lá, Lili! Vamos lá! Vem, vem! Uau! E a sua roupa? Vermelho! E a sua roupa? E a sua roupa? Leraja! Ah, ah, ah! Hum? Hum? Amarelo! Lá, pá! Uau, pá, pá! Lá, pá, pá! Ah, ah, ah! Uau! 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 Uau, pá, pá. Uau! 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 Ah! Uau! Se inscreva no canal. 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 E aí